Tropa, olha aí, vamos fazer o esquenta aqui em live do G.I. Joe, da Hasbro, dia 29 de fevereiro. Vamos fazer o esquenta aqui que vai aparecer lá, hein? Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira. E hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre o que vai acontecer no evento da G.I. Joe aqui, o Hasbro Pulse Thumbstream, que vai acontecer dia 29 de fevereiro, às 11 horas, horário de Nova York, às 13 horas da tarde, horário de Brasília, aqui no Brasil. Esse evento agora vai acontecer mesmo e parece que vai ser live, né? Tomara, ou não sei se vai ser um evento gravado, porque no dia 1º de fevereiro eles enganaram a gente, né? O dia 60 anos de aniversário do G.I. Joe, da linha G.I. Joe, e a gente não teve live, não teve vídeo, não teve nada, tomara que eles expliquem o que aconteceu, porque não tem, mas não vão explicar nada, né? Enfim, vamos nos preparar aqui para o evento e vamos ficar por nossa sorte, né? Qual que é a ideia aqui desse vídeo hoje? Pode passar, repassar tudo o que já foi anunciado, o que tem de vazamento, o que eles falaram em entrevistas que a gente pode pegar alguma pista, quais são os rumores e por aí vai, tá bom? Então, lembrando, estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 26, e o vídeo vai ao ar no dia 28, então eu não sei o que aconteceu aí, se apareceu algum vazamento, né? A Hasbro sempre vaza algumas imagens lá e fala que alguém roubou as imagens e botou no ar, mas ela mesmo que a gente sabe que é a mesma que libera as imagens por aí, né? Então vamos ver, né, se nos dias que antecedem a live, aparece algumas imagens, alguns vazamentos de fotos aí que podem aparecer no próprio dia do evento, tá bom? Bom, vamos lá então recapitulando aquilo que já está oficialmente divulgado pela Hasbro, tá agora a linha. Então, esses caras aqui são os caras que a gente já tem em imagem em 3D e possivelmente são as figuras que vão abrir pré-venda no dia 29, né? Então aqui, ó, o SMS Tecnoviper, esse cara aqui já está há bastante tempo na fila aqui e não apareceu nada ainda, então deve aparecer agora. Então, o Doc, o Torch, Night Creeper, Jinx e Nogahide. Esses 5 personagens devem aparecer também, né? Lembrando que as Waves são compostas por 5 figuras e esse box duplo aqui, Tiger Force, Triple R e Roadblock, pode ser que apareça, pode ser que não. Como ele é exclusivo da Target, pode ser que ele apareça num outro evento futuro da Target aí, algum Geek Week ou algum tipo de Target com, Collectors com que eles têm durante o ano. Então, pode ser que não apareça, mas é o que tem aqui. Obviamente, eles podem anunciar qualquer outra coisa que eles não tenham mostrado a imagem também, né? Seguindo em frente, a lista de nomes das figuras que eles já revelaram, né? Então, tem todas as figuras que eles já revelaram, os nomes, mas a gente, obviamente, não sabe a versão que elas vão ser e esses caras aqui, possivelmente, ainda vão aparecer no decorrer do ano. Talvez alguns até para 2025, ali os últimos 4, né? Então, vamos ver. Tem os 3 retro aqui, né? Os Snow Serpent, o Beach Head e o Will. Tem o Cobra Ferret, que é a moto-metralha. Tem uma outra figura do Metalhead, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Alpine, o Iron Granadiro, que é o The Hork, e o Raptor. Esses caras devem aparecer ainda esse ano. Eles podem mostrar imagens em 3D desses caras aqui, né? Então, isso é a parte legal. O Zandaro, o Leatherneck, o Starduster e o Nemesis Immortal. Pode ser que sim. Eu ouvi rumores aí que o Nemesis Immortal vai ser uma figura exclusiva da San Diego Comic Con no meio do ano, em junho, né? Então, realmente, pode ser que ele apareça este ano. Vamos ver o que acontece aí, né? E esse ano também que vai ser uma figura grande, maior que o Serpenta, que já é uma figura grande, que já é maior que o Slaughter. Então, parece que o cara vai ser grandão mesmo, né? Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. Bom, em relação aos vazamentos, né? Nas últimas semanas aqui, apareceram essas duas caixinhas aqui. São só essas fotos que apareceram até o momento. Então, são duas figuras aqui dos Slaughter Marauders, os Mad Marauders, né? À esquerda tem o Sgt. Slaughter com a roupa tradicional. E à direita tem o Low Light e o Spirit com essa ave nova que ele tem aí, que é a Nyle. Não é a liberdade. Se você não viu mais detalhes sobre essas duas figuras aqui, eu conto no vídeo aí em cima. Clica aí, que eu falo sobre os Mad Marauders lá. E aí vai contar toda a história, todo o detalhe que eu fiz a análise dessas caixinhas, tá? Uma coisa que eu não fiz a análise lá e agora que eu percebi, é que na figura do Sgt. Slaughter, a figura dele pequenininha ali, né? Dentro da cartelinha, realmente parece que vai ser com cor diferente, né? Porque tem o Mad Marauders em cima do bonequinho ali, tá vendo? Que na original não veio. Então, realmente, pode ser que tenha coisa diferente aí. Pode ser que o bonequinho seja na cor Marauder também. Seria legal, né? Bom, essas duas figuras podem ser que ele mostre e pode ser que eles não mostrem. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, recapitulando um pouquinho o que eu sou lá nas entrevistas desse ano. No final do ano passado, 2023 e no começo de agora de 2024, eles deram algumas entrevistas por alguns canais do YouTube e alguns portais. E algumas coisas eles deixaram meio claras ali, né? Eles reforçaram que eles vão aprofundar na linha e vão trazer coisas, bastante referências de subtemas. Então, todos esses subtemas que eu botei aqui, possivelmente, eles já vão aparecer no decorrer desse ano, bem possível, né? Então, eles vão focar mais. Os Marauders realmente já apareceram. Estava parado, tinha sido só o Barbecue e agora apareceu. Então, pode ser. Estamos esperando agora falar alguma coisa da Força 2000, né? Ao centro da imagem, eu coloquei aí que eles discutiram sobre esses play sets aí, né? Essas partes de cenário aí. E estava numa discussão ali que o próprio Lenny fez, né? Que trabalha com o design da Hasbro fez. Que ele sempre tem em mente de querer fazer isso para aumentar a forma que a linha conta a história, né? E com esses cenários, ela poderia contar mais histórias, né? Ou seja, tem uma base, tem uma torre de comando, tem aquela cancela. Então, isso tudo ajuda a contar uma historinha para o colecionador ficar mais animado. Mas ele sempre está no dilema de que se ele coloca um item desse para vender, ele tem que tirar figuras, né? Porque, obviamente, ele tem uma certa limitação e também não querem estourar o bolso do colecionador, não mais o que já fazem. Então, colocar uma base dessa ou uma torrezinha dessa, possivelmente vai substituir duas, três figuras na linha. Então, ele está pensando se vale a pena fazer isso ou não. Então, vamos ver. Mas será que pode aparecer alguma coisa? Talvez um menor, né? Talvez alguma coisa bacana. Tomara. Eu gosto muito desses sets que saíram na linha vintage, que eu botei a imagem aqui. Eu tenho boa parte deles e é muito legal e faz todo sentido, tá? E à direita, eles falaram que vão divulgar nove figuras retro esse ano. Três a gente já tem, né? Que é o Duke, a Scarlet e o Recondo. Tem mais três que a gente acabou de ver no comecinho do vídeo ali, né? Que falaram e tem mais três que vão aparecer. Entre elas, uma delas, possivelmente, é o Comandante Cobra e outras duas que a gente não sabe. No final do vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, pode ser que eles falem sobre... Revelem um pouquinho mais sobre o Retro Cardback também. Bom, e recapitulando todos os rumores que a gente teve durante o ano passado, eu botei tudo junto aqui nesse slide aqui pra gente ver. Então, uma das figuras que o canal Full Force falou pra gente era o Iron Granadir na versão Bat ali, que é a imagem à esquerda ali, tá vendo? Então, essa aí é uma imagem custom, né? Que alguém fez ali, mas eu achei legal e botei aí. Mais um Bat e agora na versão aí preto, vermelho e dourado, que são as cores do Iron Granadir, né? Força Destro. Outra figura aqui também teve vazamento, depois o cara voltou atrás dizendo que não, que era só um wish list dele ali, um listo de desejos. Mas, dois dessas figuras ele acertou, né? Que era o Nemesis Enforcers e o Zandar. Então, tá aqui, ó, a Road Pig e a Heart Rancher. Vamos ver se esses personagens aparecem também. Deve aparecer. O Road Pig é uma figura que os americanos gostam muito nele. É um cara bem grandão, bruto dentro da linha do J.I. Joe's. Aqui no Brasil não apareceu tanto, porque não tinha quadrinhos pra ajudar, né? Mas lá nos Estados Unidos ele é um cara bem famosão. E essa Heart Rancher é uma Red Knock também, mas ela é relativamente nova, né? Ela não saiu nem na Marvel. Então, é uma figura um pouco mais obscura aí. Mas é legal, como a Hasbro gosta sempre de colocar uma figura feminina nas suas linhas, ou quase em todas as Waves, é bem possível que eles vão colocando bastante figuras femininas. Isso aqui é legal. Além disso, eles vão anunciar provavelmente o Action Marine e o Action Pirate, duas figuras comemorativas dos 60 anos, né? Então, eles já lançaram o Soldado e o Marinheiro, né? Que é o, na verdade, é o Mergulhador, o Sailor. E agora deve ser o Mariner e deve ser um Piloto. Então, é isso que todo mundo está esperando. Devem aparecer também nesse ano. Vamos ver se aparece no dia 29. Como eu falei ali, o Retro Cardback do Comandante Cobra, né? Que esse cara aqui já tem o nome, já está divulgado desde o final do ano passado. Então, isso está faltando confirmar. Os rumores apontavam que a Hasbro estava esperando a versão que veio no RIS, né? Ser distribuída e entregue para todo mundo para lançar uma cartela agora, o Comandante Cobra, para todo mundo poder comprar. Se não, uma coisa acabar invalidando a outra e as pessoas se compraram o RIS, talvez ficassem meio chateadas, né? Então, eles esperaram o RIS chegar. O RIS vem com o Comandante Cobra. Foi entregue para todo mundo. Todo mundo já abriu, tirou foto e tal. Agora, eles vão botar na cartelinha, vão anunciar e vai sair, possivelmente, no final do ano. Então, deve acontecer isso. E a última figura aqui da linha de cima é o Heavy Dutch. É uma figura que eu não tenho muito carinho por ela. Que, para mim, ele é o roadblock estilizado. Eu prefiro o roadblock. Mas, por que ele está aparecendo nessa lista? Porque foi registrado o nome Heavy Dutch no escritório de patentes lá dos Estados Unidos. Então, eles reforçaram o direito autoral sobre o nome Heavy Dutch. Então, talvez isso pode não significar nada, né? Pode não ser para hoje também. Mas, eles falaram assim, ó, esse nome aqui é meu, eu estou revalidando ele aqui no escritório de patentes. Então, pode ser. E, também, no vídeo no passado, lá, um cabra falou, né? O Iamshed. Ele falou sobre o Snowcat e o Thunder Machine. Dois veículos que vão aparecer esse ano e vão ser veículos de prateleira. Não vão ser veículos vendidos pelo ResLab, porque eles não são grandes e eficientes. Vamos esperar quanto que vai vir, né? Se vir é um pouco maior que o Vamp, talvez não seja o dobro do preço do Vamp, não faz muito sentido. E aí, um pouco mais de rumores que eu trouxe aqui, mas, na verdade, não é mais rumor, né? É mais uma especulação que eu trouxe aqui das possibilidades que a gente tem já fáceis aqui para veículos da linha, né? Uma vez que a gente tem pouco veículo e o Lenny falou que iria investir mais em veículos na linha, né? Então, só para a gente olhar aqui, por exemplo, o Jeep Vamp, a gente tem, no mínimo, três opções para fazer ele repintado, né? Para a gente ter ele repintado. Um deles, à direita, ali, é o Tiger Sting, né? Que é o Vamp na versão Tigre. Tem o Vamp na versão Cobra Stinger, né? Que é essa versão pretinha para o Cobra, que eu acho que é que vai sair esse ano mesmo. E tem aqui a versão Red Knock Ground Assault, que foi um pack exclusivo, inclusive que vinha com a motoquinha Ram também ali pintado, né? Alguns dos canais aí, inclusive o Viper Island, está dizendo que esse cara vai sair e a motorista desse veículo aí deve ser a Heart Ranch, que a gente falou um pouquinho antes aqui no vídeo, né? Pode ser. Eu não sei se vocês vão fazer um pacote duplo com a moto e mais o Vamp, né? Porque ficaria muito caro, né? Se o Vamp custa 100 dólares mais a moto ia custar 150 dólares, eu não sei se eles iam nesse caminho. Então eu acho que eles vão fazer, se eles forem fazer, eles vão lançar o Jeep e depois vão lançar a moto separadas também. Seguindo ali para o centro, então a gente tem, obviamente, ali o reaproveitamento do SMS Cobra, que vai sair agora, né? Essa carretinha com lança-mísseis. E vai sair a carretinha, provavelmente a carretinha verde para os Joes, que lá nos Estados Unidos, na linha 20, foi a primeira que saiu, né? Primeiro saiu a dos Joes, depois saiu a dos Cobras. A surpresa aí, a curiosidade é para saber quem que vai ser o motorista, né? Qual a figura que vai acompanhar ele. Será que vai ser o Rock, né? Se eles são mais simples? Pode ser, né? O pessoal vai gostar bastante, que vem, fica bem parecido com o Vintage, né? E o Retro. E à direita eu botei o Tiger Paul aí, que é uma das apostas do meu amigo Marcelo Abadge, que esse cara deve aparecer esse ano. Também acho que deve aparecer sim. A próxima imagem aqui do vídeo deve até confirmar que esse cara deve sair mesmo, né? Então, eles já anunciaram o Ferret, né? O Cobra Ferret, como eu mostrei mais para frente, mais anteriormente. É na cor azul, né? E agora eles devem fazer ele, aproveitar ele na cor Tigre, que é o que já saiu, né? Tiger Paul. Precisa ver qual que vai ser o motorista, né? Se vai ser um bonequinho genérico, ou se vai ser um bonequinho da linha mesmo. Não tem quem vai vir junto aí. Um ponto interessante, obviamente, que esse aqui eu estou reaproveitando aquilo que foi feito na Vintage. Mas, obviamente, a Hasbro pode fazer qualquer um desses veículos para qualquer um dos sub-temas que eles têm, né? Então, pode ser o Jeep Vamp e botar para a Python Patrol, ou para o Mad Marauders, ou para o Night Force, ou para o Iron Grenadiers. Ou seja, eles podem fazer o que eles quiserem. Obviamente, é só arrepintar e botar para o povo. O povo vai curtir e vai comprar. E aí, seguindo aqui para a lista de códigos que já estão mapeados aqui pelos nossos principais canais, esse aqui foi feito pelo Full Force, tem aqui algumas dicas que eu falei para vocês, tá? Então, os nomezinhos em vermelho aí são os nomes que ainda estão pendentes. E os branco e amarelo são os que já foram mapeados aí das figuras com os códigos. Então, vamos começar aqui da esquerda. Tem algumas coisas interessantes para a gente falar aqui, ó. Em especial ali, ó, o Highway Pax, que possivelmente seja uma figura internacional com animal. Estou suspeitando. E eu gostaria muito que fosse o Cangor, né? O Big Boa com o Canguru. Será que vai vir? Na linha de baixo ali aparece o Yogi, está vendo? Que ele é um veículo da Target exclusivo. Então, se a gente mostrou agora há pouco que podia sair um veículo da Força Tigre, possivelmente seja realmente a motometralha na versão Tigre e Tiger Paw. Isso porque se ele for um exclusivo da Target, a Target tem dois subtemas exclusivos que vocês se lembram. A Target, ela comercializa só a linha Tiger Force e a linha Python Patrol, ou Tigre ou Naja. Então, como eles lançaram o primeiro Tigre, a motinha, né? A Han. E depois eles lançaram o Flight Pod na versão Naja. Então, possivelmente agora eles vão fazer mais um Tigre. Então, como eles já anunciaram a motometralha na versão tradicional azul, possivelmente eles vão fazer agora ela na versão Tigre. Então, eu acho que esse cara é o Yogi, deve ser o Tiger Paw aí, que é a motometralha na versão Tigre. A figura de baixo ali, o Zorac, né? Que é um Walmart exclusivo e é uma tropa com três, né? Ou seja, é uma caixinha com três figuras exclusivas do Walmart. Vamos lembrar que o Walmart está trabalhando com o Night Force hoje em dia, né? Então, ele lançou lá o Shadow Tracker, o Wolf Spider, o Tunerette, o Big Bang e outras figuras ali interessantes. Então, eu não sei o que esperar desse pacote com três figuras do Walmart. Talvez são três vilões ou será que são três heróis, né? O pacote com três geralmente são três vilões, né? Faria mais sentido. Será que algum tipo de Viper Officer e Viper Soldier, tudo na versão Night Force do Cobra, tudo pretinho, escuro, será que é isso que eles vão fazer? Vão repintar o Viper de novo agora, como oficial e o soldado, mas umas cores mais escuras pra noite? Pode ser que seja isso, né? É um repente fácil e que o pessoal vai gostar, né? Não sei, vamos ter que aguardar. Indo pra parte da direita, e ali tem uma outra suposição ali, ó. O primeiro nome ali é o Nemesis Immortal, né? Que é o Nemesis Enforcer, mas ele mudou de nome por questões de direitos autorais. E o nomezinho vermelho embaixo ali, ó, Whipsnakes. A expectativa é que sejam duas figuras vinculadas ao Cobra Lá, né? Que vai lançar junto com o Nemesis Immortal. Então, estamos esperando que seja talvez o Royal Guard aí que venha junto com o Cobra Lá. Vamos ver se eles veem mesmo duas figuras dele ali, parece ser bem interessante. Embora eu não goste do desenho, eu acho as figuras bem legais. E se eles começaram a seguir o caminho do Cobra Lá lançando o Nemesis Immortal, então eles não vão deixar o cara sozinho, em algum momento vão trazer outros figuras também. Será que vem a Paitona aqui junto? A Paitona mais um Royal Guard? Acho que seria chato, né? Porque vai contra o objetivo de fazer um Army Builder, fazer uma tropinha, né? Porque tem um personagem individual que é a Paitona, e um personagem que é soldado que é o Royal Guard. As pessoas não vão comprar mais de um. Então, eu acho que seria mais interessante fazer um pacote com dois Royal Guard mesmo, e fazer eles iguais, o masculino e o feminino, que é como eles fizeram a maioria dos pacotes duplos, né? Como o Blue Ninja, e como o Steel Corps, e por aí vai. Eu acho que poderia esse aqui também ser um pacote feminino, e aí teríamos uma figura exclusiva da linha, que seria um Royal Guard na versão feminina. Isso é bem legal. Então, eu estou torcendo para ser isso aí. E aqui o pessoal foi bem ousado, já botou um monte de coisa para 2025 ali embaixo. 2025 tem mais três figuras retro ali, está vendo? E tem uma Legacy ali, bem interessante, né? Não sabemos o que os códigos significam, mas vamos ter que esperar mais um pouco. É isso, gente. Então, antes de terminar aqui, só para fazer o nosso placar aqui entre eu e o Marcelo. Estamos empatados em 2x2. O Marcelo e eu escolhemos o Roadblock na versão Tiger Force, e o Spiritus na versão Mad Marauders. Os dois foram anunciados. Então, temos 2x2 aqui. Se realmente as minhas suspeitas desse vídeo aqui sejam anunciadas no dia 29, então eu acho que o meu amigo Marcelo vai passar na minha frente, porque possivelmente o Tiger Paul, que é o veículo, o Tiger Force, deve ser anunciado mesmo. Vamos ver se vai acontecer isso ou não. Vai ser muito bacana. Beleza? Depois, se acabar o evento, eu vou fazer um vídeo. Então, não sei se eu vou conseguir publicar o vídeo na sexta-feira, mas se não vier na sexta-feira, possivelmente vem no sábado ou na segunda-feira, tá bom? O resumo da live, eu vou fazer um vídeo específico para isso, para passar para você. Então, se você não conseguir assistir, não se preocupe, eu vou fazer o resumo mastigadinho para todo mundo com todas as minhas impressões, beleza? Então, é isso que eu queria passar com vocês. Diga aí embaixo que você está animado, o que vocês querem que apareça, o que vocês não querem que apareça, e vamos ver o que acontece, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e... Tchau!